Quem não tem é uma pessoa que soma e que diz que quer ficar. A pontinha dele quebrou só por cima. Então o cachorro apelou e destruiu. Aquele é um isqueiro? É um isqueiro sim. A senhora guardou? Com certeza. Não, negativa. Aquele é um isqueiro. Vou falar também outra coisa que não é uma arma branca, porque aquilo não tem mais de 3 cm na lança. Uma arma para ser branca, porque tem mais de 3 cm. Eu comprei aquela parecida do norte. Só tem lá. Eu tinha um monte assim. Não dá pra lá em casa. Não, pera aí. Ei, não diga pouco a tempo. Vai aqui por trás. E lá aqui, pista de leite. É mesmo, eu lembro que é entrando nessa rua e a próxima e a direita. E aí passa na frente. Olha quem vem aí. O meu esqueiro. Amigo bonito. Aí essa rua já dobra a direita aí. e dobra a direita. Olha aqui na frente do meu vasco. O nome do quê? O nome da ave community. E aí as seteas são as seteas e as seteas são a chuva. E aí as seteas são as seteas são as seteas. E aí as seteas são as seteas são as seteas. E aí as seteas são as seteas são as seteas. Agora vai ser difícil, porque a gente não pode vir ter que bonitinho, pelo CPEF e o trinqueiro da salda, não sabe o nome do lote não, Luiz Quinto? Eu tenho o endereço no mundo do FF, mas não dá o número de lote não, e a gente vai lá para onde vai lá, olha, pode até porque ela esteja socando a mão, meu irmão... Não, esse cara pode nos unir, é que está aqui mesmo, não importa, não importa... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL